Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dark and Light aqui no canal Abel Joga. Estamos de volta, olha aí, já o Imperador já andou colocando telhado diferente, gente, já começou as construções. Já estou enfeitando, estou enfeitando tudo. Salve, salve, Imperador. Salve galera, beleza? Galera, não esquece, o canal dele está na descrição, deixa aquele like aí e apoia essa série de Dark and Light, saindo pelo menos 5 vídeos aí por semana. O horário ainda não defini, gente, mas provavelmente deve estar saindo... Eita, ou meio-dia ou parte da noite. Deixa eu dar um delete aqui. Sua fabricável, a produção, trabalho em palha. É, disse que para trabalhar, para aprender, vamos ver, deixa eu pegar madeira aqui. O trabalho em madeira, para melhorar, a gente tem que pegar madeira, né? Então, vamos lá, a gente está em busca de fazer uma cama. Mão secundária. Está difícil, está difícil fazer essa caminha aí. Está difícil fazer a cama. Acho que a gente vai ter que caçar agora insanamente. Tem umas ovelhinhas ali embaixo que a gente pode matar. Vamos matar tudo agora, eu quero matar tudo aí, estou com pouca energia. Tem o cara aqui para matar, dá vontade de matar. Aquele, até aquela magia de fogo, gente, o que falta para me aprender? Bola de fogo aqui, aprendi, ó. Vamos ver se a bola de fogo dá dano, então. E agora, será que eu miro isso aqui? Como é que eu faço, gente? Mete fogo também. Equipável. Ah, tem que ser no bastão. Está sendo o bastão, então. Aham, beleza, ele avisa ali quando for. Vamos ver quanto é que dá de dano aqui no javali. É o bastante, cara. Doze, trinta. Pegou fogo, pegou fogo. Ui, ajuda aí. Eita. Ele está tomando dano, ele está tomando dano do fogo, ele está tomando dano do fogo. Pegando fogo, bicho. Foi metade. Amor, esse já vai vir fritinho. Como eu estou ficando com frio, dá-lhe bola de fogo. Você não está tomando dano das minhas bolas de fogo também? Não. Não? Morreu. Ah, aí, morreu. É, barbadinha, gente, ó. Nossa, eu matei o javali e apareceu um cardzinho aqui do lado. Eu acho que tinha que ter algum objeto de coleção, né? Sim, sim. É no bestiário. Vai no bestiário que vai ver que abriu lá. Ah, sim. Até o item que o bicho dá lá, acho, do lado. Produziu umas armaduras de couro, só que eu não sei o que precisa aqui, ó. É pouco couro que precisa, cara. Deixa eu pegar. Acho que eu guardei lá dentro mais alguns. Acho que eu guardei aqui nesse último bagulho com couro. Não, eu não guardei o couro. Cadê que eu tinha guardado? Acho que me roubaram, gente. Acho que me roubaram. Armadura, um. Ah, pra mim eu preciso de pele, só. Pele, eu tenho duas só aqui. Acho que é dez. Não, eu tenho oito. Tenho oito. Ah, me falta o couro. Eu vou caçar mais uns bichos aí. Vamos caçar bichos, gente. Vamos caçar bichos. Porque hoje é o dia de caçar, então. Hoje vamos focar nas caças. Eu tô ficando com frio. Claro que eu tô ficando com frio. Ué? Minha magia de pifadinha não apareceu por quê? Ah, acho que quando tá com concentração ruim, eu acho que tuas magias falham. Hum, interessante, hein? Eu acho que sim, porque... Vamos lá. Vem ovelhinha, eu tenho presente pra ti, ovelhinha. Vem aqui, ó. Não deu dano, que é isso. Morre ovelhinha. Caiu já. Deve dar pele, né? Dois de couro. Ovelhinha deu... Não deu pele, ovelhinha. Você tá batendo com o quê? Bati com o machado. Então é a faca mesmo, porque eu tô batendo com a faquinha e tá vindo couro só. Quanto de couro? No javali, acho que vem uns 10 de couro. Ah, mas no javali, no javali. Deixa eu ver. Vou matar o ovelhinho aí pra ver. Vou matar os ovelhinhos. Deixa eu dar com a espada e ver o que que dá. Sorte curioso. Esparada dá bastante carne. Cadê o outro ovelhinho? A ovelhinha correu de mim aqui. Ah, tô te vendo. Não adianta correr. Tô te vendo, Xaveca. Nossa, de 88 eu vendo. Morre ovelha, morre ovelha. Ixi, correu e eu tô o quê? Eu tô com frio ou tô pesado? Tô sem energia. Acabou a minha estamina, gente. Nossa, não vou matar essa ovelha nunca. Ficando com pouca energia, ficando com um pouquinho de frio. Fabricável. Ah, Belão, aprendi a matar o javali sem ele te atacar. Hum, como isso? Não existe. Você fica... Tem. Você fica, tipo, meio que rodando, ele não consegue te acertar. Você fica, assim, rodando nas costas dele e atacando a lança. Tem um pouco de bagulho aí, né? Ah, ele fica doido, cara. Porque, tipo, ele parece caminhão virando, sabe? Sim. Fazer a coisa lá na frente. É, o jogo ainda tá em acesso, né, gente? Então, com certeza... Qual faca que tu tá usando? A faca de jogar tu tá usando? A facinha menorzinha. Deixa eu ver aqui o nome dela. É a faca de jogar, eu acho que tem. É, essa mesmo. Faca de atirar. Faca de atirar? Essa eu nem fiz, eu acho, gente. Deixa eu ver aqui. É, nem fiz. Então, deixa eu ver. Opa. Agora veio pele, ó. Quase, gente. Quase. Falta couro. Não, falta couro e pele. Caraca. Não é fácil fazer armadura. Acho que bugou. Tô ouvindo, ou tu que tá batendo alguma coisa? Acho. É, eu que tô batendo. É, com o machado você pega mais pele? Com o machado eu acho que é mais couro, cara. Quer dizer, peguei muita pouca pele. Então, também eu não peguei nada de pele, mas batendo com a faquinha, por isso que eu tava perguntando. Acho que não é todo bicho que dá pele. Hum, pode ser. Você não tem como fazer pele, será? Colocar no meu hortar pra ver. No meu hortar não, não abriu a receita lá quando eu... Deixa eu comer umas carnes aqui pra gente não ficar com... São meia-noite e vinte no jogo. Talvez tem que achar bicho com mais pele. Que bicho pode ser? Nossa, tô com frio. Tá descendo a forma muito rápido aqui. Hum. Só pra vocês saberem, gente, é... Eu não olhei vídeo nenhum de ninguém jogando jogo, ensinando nada. Justamente porque eu acho que o divertido é aprender. Se eu queria jogar desde o zero mesmo, eu podia pegar ou olhar uns vídeos e... Simplesmente vim aqui já sabendo tudo, né, gente? É uma maneira de fazer vídeos, é, mas eu curto aprendendo com vocês aí, rateando mesmo no bando. Caralho, que bonito aqui o reflexo no rio. Ah, agora sumiu. O que eu falei? Só porque você falou. Tomei água aqui, ó. Tomei água pra coletar alguma coisa aqui, ó. Acho que a água que você falou... Ah, não. Aqui apareceu. Fragmentos. Hum, agora dá pra fazer a faquinha já, gente. Ó, essa daqui. Vamos craftar. Produzir um, tá ótimo. Temos uma faquinha aqui também. Esse aqui, tem que comer de peitoral. Vamos ver a calça aqui que precisa. A calça precisa também, ó. 20 peles. Vai ter que descobrir quem é que é o rei da pele, aí. Olha, o imperador tá lá na casinha, lá. Tô fazendo comida aqui. Preparando um rango. Ah, achei que... Não, tu tá na outra casinha. Tu tá em outro lugar aí, tu sabe, né? Tô, tô. Não tô na nossa casa. Tá. Já ia dizer, né, gente? Tá loucão. Encantamento. Ah, dá soco, aumenta o encantamento. Muito pouco, mas aumenta. Conforme o negócio que tu bate, na moral. Opa, não, não, não. Ixi, botei fogo na árvore. Botei fogo na árvore. Fogo na árvore. Ah, três. Ah, beleza. Beleza, gente. Quero pegar um pouco de fragmento agora, por isso que eu tô... Pega muito na pedra. Porque tu diz aqui porque tu tem na mão. Porque tu aumenta cozinhando no soco. Não entendi, né, cara? Tudo bem. É, não tem muito sentido, né, gente. Mão secundária. Galerinha, dúvida. Será que não é porque ele tá cozinhando aqui embaixo, aqui, aí, na casa, aí? Ah, é, sim. Não, é, pode ser. Pode ser, porque tu tá cozinhando também, aí. Galera que tiverem dúvidas, sugestões, podem postar aí nos comentários. O que eu puder, a gente puder ajudar aí. Daenerys aí, tá aí pra ajudar vocês. Ó, passei de nível. Boa. Vou aumentar um pouquinho de saúde agora. Quero aumentar um pouquinho de concentração. Não, energia, eu acho. Energia é bom. De ter bastante. Vou coletando aqui pra ver se eu aumento mesmo. Agora, tá lento o negócio que não falha. Olha a chuva aí. Chuva! Tá, tá pra casa agora, senão eu vou morrer, gente. Caraca, eu morri de frio aqui. É, eu tava pegando ali. Fecha a porta. Não consigo fechar a porta. Tá fechando? Ué? Só fechou. Acho que você bugou. Bugou pra ti também? Não? Aham, não tá dando não. E? Ah, só fecha pelo lado de fora. Ah, é porque colocou virado, então. Será que tem isso? Talvez. Deixa eu botar aqui, gente. Vamos fazer isso daqui, ó. Ó, e mais isso daqui. Ah, o que que tu fez aqui? Carvão. É, carvãozinha. Não, esse daí é o que eu... Ah, isso vem da... Madeira. Tá, eu vou guardar aqui no baú. No primeiro baú aqui. É, não dá pra fechar, não. Doideira. Tem umas outras coisas aqui. Não, tem duas carnes aqui. Tô indo correndo e fechar ela. Como é que eu fechei ela antes? Eu peguei um minério de cobre aqui, Abel. Você pegou também? Vou ter no primeiro baú lá, tô guardando essas coisas aqui. Tô vendo que vai ter que precisar da Forge. Da Forge, tá. Vou botar aqui os mirtilos. Ó, fazer mais carne com o mirtilo aí. Ah, tô com 43 couro, só não tenho a pele mesmo. Ah, rei do... Nossa, como é que tem tanto couro? Tenho nove peles, só. Tô pegando já valeu lá, capaquinho. Rei do couro. Vamos ver se é melhor essa carne aqui mesmo. Vamos ver como é que é essa forma aí. Carne condimentada. Olha. Abilidades. Magia da terra. Eu já desbloqueei a magia da terra, né? É, como que você tá desbloqueando essa magia ou não? Ah, eu sou... Pode ir aqui, hein? Sou muito melhor de aqui. Pode ir aqui. Vamos aqui. Será que vai fazer doze, gente? Aí sim. Pra mim, upar uns níveis. Vamos ver quanto é que tá upando trabalho em palha agora. Tá bem menos agora. Aí, ó. Quatro. Só pra mim upar mais um nível aqui, gente. Uma casinha. Não tinha nada. Acho que essa porta tá virada mesmo. Trabalho em palha, pista 5. Parei de triangular, aprendi. Que foi isso que tu aprendeu já, né? É, atelhado inclinado. Atelhado inclinado, é. É, foi o que tu tinha aprendido já. Vamos expandindo aqui, né, gente. Aí, ó. Fazer tipo uma... A casa não ficar no... Aí, ó. Ficando mais bonitinho já. Que da hora. Vem, vem, vem. Vira, vira, Bela. Tem uma musiquinha bem relaxante no fundo. Eu baixei aqui bastante. Aham. Aumentar um pouquinho a música pra vocês aí. Curtir, gente. Nossa, tem um mar aqui atrás, Bela. Que show. Ô, mar. Mar mesmo? Mar, mar. Uhum. É. Certos lugares aí não dá pra colocar as paredes. O chão... Tem que ter um botão que gira, cara. Tem, eu também tô querendo descobrir, hein. Tem que ter um botão, galera. Quem... Bom, provavelmente já deve ter visto nosso outro vídeo lá. E vamos botar a dica. Mas a gente vai ver só depois, gente. Mas já agradecemos a dica da galera. A bolinha do mouse. Não. O direito não. O F. Que da hora, gente. Ah, aqui no fundo não dá pra colocar já. Aqui no fundo o negócio já complicou. Não sei se é a pressão minha. Essas paredes estão viradas. Tem as de cima aí, tá tudo virada. Ah, pelo menos as triangulares. Eu acho que tá virada. Ou elas são assim mesmo? Não, acho que as outras estão viradas, cara. Deixa eu ver. É verdade, cara. A gente fez a casa virada pra dentro. Pode ser. Pode ser. A parte mais clara eu acho que era do lado de dentro, tá ligado? Faz sentido. A galera tá dando risada aí. É os mestres da construção, só que não. Mas é aprendizado, gente. Aprendizado. Ó, daí ele arreta isso aqui. Depois a gente troca ali. Ah, consegui produzir mais um. Olha que visão linda, gente. Agora eu vou matar vários bichos aqui, né? Aí, ó. Ficar nossa casa torta. Bom, essa vai ser a primeira casa. Depois a gente vai achar um lugar. Vai ficar bem mais maneiro. Deixa eu puxar aqui. Bichos. Vamos caçar bichos. Ah, realmente encheu a fome aqui. Deixa eu comer a flor. Não sei se essa flor ajuda muito ou não, mas vamos lá. Ainda estou indo. Eu acho que sim, porque... Eu acho que você já reclamou umas duas vezes que o seu negocinho baixou lá, mas o meu não. Eu tô comendo flor toda hora. Comedor de flor. É. Tá vendo só? Lá tem um bichão, gente. Eu queria fazer um arco. Eu vi alguma coisa antes aumentando. Será que se a gente ficar produzindo uma arma, Bel? Será que... Não, acho que eu aumento, acho que eu aumento. Aumenta essa... Acho que deve ser. Vou se eu produzir a faca que joga aqui. Vamos ver se eu aumento alguma coisa. Vamos ver o que vai aumentar aqui. Ah, é isso aí. Eu vou produzir todas aqui agora. Deixa eu voltar pra casa aqui e usar todo o material. Mais ou menos isso. Corda, madeira e pedra. Vai faltar pedra aqui. Vamos fazer um arquinho, né, gente? Com arquinho o negócio já fica mais louco. Botando pedra aqui. Caraca, tirei um pedrão aqui agora. E madeira. Fazer mais uma. Tem um bichão aqui. Tem um bichão louco. Pegar aqui. Fazer várias facas. Rei da faca. 20 facas. Bom que dá pra jogar essa faca. Vamos jogar essa faca lá no bicho. Vamos ver o que eu pegava de dano. Caraca, chifre longo. Não vou atirar, não. Tem nível 60 esse bicho. Certo que eu vou morrer se eu atirar? Não, não. Eu ia morrer certo. Atira, atira, atira. Eu ia morrer certo, né? Que ainda tá craftando aqui, né? Ah, lá tem um bicho mais... Parece ser mais tranquilo, gente. Um veado galhados, ó. Esse aqui vai ser de boa. Se eu acertar, né? Produção à distância tá aumentando. Nossa, é bom então, hein, pô. É bom, caraca. Usa só essa faca mais, hein. Ai, vagabundo. É. Ai, a faca cai com a distância, tá ligado? Tipo, tem que jogar pra cima. Vamos ver. Ah, bugou. Buguei o bicho aqui, ó. Buguei o bicho, buguei. Vem, vem aqui. Ah, agora me deu a parada de som no lábio, ó. Eu lá, toma pra pôr. Matei, matei o bicho aqui. Vamos ver se a faca tira couro mesmo. Ah, a faca tirou muito couro. É. Tem que descobrir a ferramenta que tira o... Nossa, 23 couro, cara. Tem que descobrir o que tira a pele agora. Talvez a picareta? Sim, eu não testei a picareta, não. Quantas facas eu tenho aqui? Mais 10. Ah, cabe de 10 em 10, só. Vem, bichinho, vem, vem. Relaxante. Opa, aqui, o que é isso aqui? Um javali nível 8. Já era javali. Me falaram que tu tem um bug e que tu não consegue acertar. Nossa, javali não... Ih, não é o mesmo javali, eu acho. Ixi, veio dois. Corre. Ah, ganha de 7 dano. Easy demais. Olha aí o rei da faca, gente. Caraca, o rei da faca. Ih, acabou a faca aí agora. Não, acabou não, acabou não. Acabou não, vai, vai, pega aí. Ixi, vem mais um agora. Caraca, tem três aqui. Ajuda aí. Não, mas... Ih, é. Quatro faquinhas já era. Matei mais um. Matei mais um, matei mais um. Vai o outro mesmo. Matei três, javali? Caraca, eu sou foda demais. Belão matando mais que gripe, hein, Bel? É, ó, que a picareta não tá vi nada de bom, cara. Acho que a picareta vem em carne. Eu bati numa ovelhinha que veio bastante carne. Tá vindo bastante osso. Ah, espada pra pegar... Opa, olha ali em cima quem vai dar um monte de... Tu mesmo aí, bichinho. Volta aqui. Nossa, a espada dá muita carne. Aham, a espada dá muita carne. Vamos ver o que eu tentei. Será que é a lança, gente? Vamos tentar, não custa nada. A lança é o osso. É? Uhum. Segurando aí, pesquisar. Será que não é com o... Ah, no soco? Talvez é no soco, cara. Deixa eu ver. Palha? Deu palha o bicho. Não, deu só palha. Não sei porque o bicho deu palha, tipo. Não tem sentido nenhum. Pera que eu tinha mais um. Tu pegou outro? Você bastão aqui de magia. Tu farmou o outro javali que eu matei aqui? Farmei, farmei. Ah, que troxão, gente. Lógico. Se eu vou pra mim vim te ajudar, eu vim. Não é mais farmar. Ajudou a farmar, né, cara? Viu a tua cara, né, Imperador? Caraca. Bom, gente. Conversa vem, conversa faz. Esse foi mais um EP aí. Obrigadão, Imperador, pela companhia aí no Dark and Light. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo em casa. Espero que estejam gostando, que nem nós estamos gostando de jogar esse game. Como eu tô postando aí os vídeos seguidos em sequência que a gente tá fazendo. Então é isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.